O Instituto Federal do Maranhão reuniu cerca de 580 servidores atletas dos 29 campi da instituição na cidade de Pinheiro para os sétimos jogos dos servidores do IFMA. Como forma de integrar e ao mesmo tempo proporcionar uma interação com a saúde mental e o desenvolvimento social, os servidores do IFMA disputaram cerca de 10 modalidades esportivas ao longo de três dias de competição. A participação em atividades esportivas ensina valores como disciplina, determinação, perseverança, além do fair play. Os atletas aprendem a lidar com vitórias e derrotas, mas sem deixar a empolgação de lado. Eu acredito que o esporte, o amor ao esporte, a nossa qualidade de vida e lógico a socialização com todos os colegas. É um momento assim de integrar todos os servidores de todo o IFMA, colegas que já foram nossos colegas de trabalho de campus, foram removidos para outra instituição, para outro campus, e conhecer novos colegas de trabalho dentro da instituição, que é muito grande, são muitos campos, e é uma oportunidade única de ter esse momento. E a gente trabalha mesmo de coração, dia e noite, e eu acho que a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é fornecer para os nossos servidores lazer, integração, socialização entre todos os servidores. Atletismo, basquete, futsal feminino e masculino, futebol society, queimada, natação, tênis de mesa, vôlei 4x4, vôlei de praia e xadrez, foram disputados em locais espalhados pela cidade, além do campus Pinheiro. A premiação deu aos vencedores o gostinho do dever cumprido, e aos demais, o incentivo necessário para os próximos jogos. Esses jogos incentivam mais servidores a estarem praticando exercícios e também o xadrez. É de incentivo também a qualidade de vida do servidor, tanto no trabalho como externo também. Representa uma felicidade, treinamento diário, que eu faço treinamento diário de corrida, Então isso vem só gratificar, premiar o que eu faço no dia a dia nos meus treinamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho